Já pensou você estar no seu momento de lazer com a sua família, na fila de um cinema ou até com seus amigos tomando um chopp na mesa de um bar e você recebe uma ligação daquele cliente que você mostrou um imóvel querendo fazer uma proposta de negócio, porém ele quer conhecer a prestação do financiamento da primeira à última. E aí você faz o quê? E aí eu faço o quê? Ah, tá, então vamos. Eu sou o Carlos Magalhães, especialista imobiliário e vou apresentar pra vocês hoje o aplicativo que a Credipronto desenvolveu pra você, corretor de imóveis. E o que é esse aplicativo? Esse aplicativo vai te dar as seguintes possibilidades. Você pode fazer a simulação pro seu cliente, tá? Ele vai conhecer através dessa simulação da primeira à última prestação. Você tem a possibilidade de baixar esse aplicativo em PDF pra encaminhar por e-mail para esse seu cliente. Mais do que isso, você vai conseguir enviar essa simulação para o WhatsApp do seu cliente. Hoje o celular virou a primeira tela das pessoas. Então ele vai receber, no mesmo momento que conversou com você ao telefone, essa simulação pelo WhatsApp. Isso é muito bom. Isso ajuda com que você tenha uma sinergia maior com esse seu cliente. Vai entender que você deu valor, deu importância à solicitação dele e que você fez tão rápido que já enviou até para o WhatsApp dele. Então esse é um grande diferencial do aplicativo da Credipronto. Além disso, você consegue, através desse aplicativo, consultar o CPF desse cliente. Então você vai ter ali um credit score desse cliente, onde você consegue visualizar se ele tem potencial de financiar com a Credipronto. E com isso você vai direcionar esse cliente para o seu consultor, o seu consultor parceiro da Credipronto, que vai fazer essa aprovação desse crédito para você. Com esse aplicativo, você tem a mobilidade. Você pode estar na rua, você pode estar num momento de lazer, você pode estar num plantão imobiliário para quem trabalha com lançamentos. Você pode estar trabalhando num plantão e fazer essa simulação para os clientes, mesmo que estão te procurando por telefone, ou até os que hoje estão te procurando pelo WhatsApp, ou ainda o cliente presencial, ali na mesa do lançamento. Então eu convido você, corretor de imóveis, a fazer o download desse aplicativo e começar a utilizar. Pensou em financiamento imobiliário? Chama o especialista!